Atenção, aniversariantes de janeiro e fevereiro já podem receber o abono salarial do PIS. O valor máximo do benefício é de um salário mínimo, o valor de R$ 1.100. Veja os detalhes com a Tati Simon. Trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro e têm direito ao PIS já podem sacar o abono de janeiro. O dinheiro é para quem trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada no ano de 2020. O PIS é pago para quem recebe até dois salários mínimos por mês. O valor do abono é de acordo com a quantidade de meses que o trabalhador esteve empregado no ano base. O valor máximo é de um salário mínimo, que é de R$ 1.100,00, pago para quem trabalhou os 12 meses do ano. Já para quem trabalhou apenas um mês fixado, por exemplo, o PIS vai ser de um outro valor, R$ 92,00. A novidade é que o trabalhador poderá movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem, que é o mesmo aplicativo utilizado pela Caixa com o pagamento do auxílio emergencial em outras ocasiões na pandemia. Por lá é possível pagar boletos digitalmente ou até mesmo transferir o dinheiro para qualquer conta sem a cobrança de taxa. O próximo pagamento do PIS está previsto para o dia 11 de fevereiro e aí vai liberar o abono de aniversariantes dos meses de março e de abril.